Olha aqui, você vai ver agora imagens impressionantes de um assalto em Joatoba. Os bandidos foram surpreendidos pela polícia, teve até troca de tiros, a ação foi toda gravada. Não são cenas de filme, viu gente? São imagens da vida real, imagens da vida como ela é, já dizia Nelson Rodrigues. Vamos ver. Esta que está no caixa é a dona da mercearia. Enquanto ela faz algumas contas na calculadora, os dois bandidos armados entram no estabelecimento. Ela e o marido são rendidos. O homem é levado para trás das prateleiras e é obrigado a se deitar no chão. A mulher vai atrás. A ação continua e um dos criminosos leva as vítimas para a parte externa do estabelecimento. A dona da mercearia retorna ao caixa, pega uma sacola e começa a recolher o dinheiro para o assaltante. Neste instante, um cliente chega e o criminoso ordena que ele vá para os fundos. Depois de recolher todo o dinheiro para o bandido, a mulher volta para a área externa. O assaltante vai para os fundos da mercearia e em poucos segundos retorna com dois pneus nas mãos. Ele ainda agride o cliente que havia chegado no local durante o assalto. Por esta outra câmera, é possível ver um dos criminosos com outras vítimas entrando na casa dos donos da mercearia. Em seguida, o outro criminoso aparece com o casal. A ação dos bandidos durou cerca de 20 minutos. Depois de levar algumas vítimas até a casa dos donos da mercearia, um dos criminosos continua em busca de mais objetos de valor. E foi nesse momento que a dupla acabou surpreendida pela polícia. Aqui, um dos assaltantes aparece levando um aparelho de som, enquanto uma das vítimas é obrigada a carregar duas caixas. Quando se aproximam da escada, o marginal foge e troca tiros com um policial militar. O assaltante que estava com as vítimas foge pulando o muro nos fundos da casa. Em seguida, aparece o comparsa. A polícia continuou a perseguição e os criminosos de 19 e 26 anos foram presos. Mais de 3 mil reais foram recuperados. A PM apreendeu ainda um revólver calibre .32, uma réplica de pistola e a moto usada pelos assaltantes. Tá aí, pelo menos foram presos, né? Vocês viram como eles pularam o muro, gente? Que agilidade, hein? Você tenta fazer uma coisa dessa aí, você não dá conta. Você bate ali naquele muro e cai duro no chão. Não é mau vagabundo não, né? Olha lá, olha. Enche a tela, olha a rapidez, gente. Olha só. Olha. É igual o gato. Ô, gente, uma dó um muro desse também não cair, né? Nossa. Nossa, olha, hein? Cai em cima e amacetar. Aqui, os dois vagabundos foram autuados por roubo e tentativa de homicídio. Eles já estão no presídio de Juatuba. Bem feito. Agora, veja só, o cidadão de bem, né? Os donos da menciaria levantam cedo, vão trabalhar, né? Aí chega ali o cara lá, um capuzado, né? O outro com a arma e vão rendendo. E aí fizeram de tudo. Andaram pelo supermercado, pela menciaria ali, né? Foram na casa. Fizeram de tudo. Queriam dinheiro. Ah, tem um detalhe dessa história aí. Segundo a proprietária, né? Segundo a empresária lá, um dos bandidos esteve lá, antes de ontem, para comprar uma câmera para pneu da moto que eles estavam lá. Arrumaram o pneu da moto para ir lá roubar. Ou seja, o cara conhece. E vai lá e faz um trem desse. Ah, pelo amor de Deus, gente. Olha, nós vamos parar aí, hein? É complicado demais.